E como que, como é que você, caramba, toma a decisão de bater um pênalti, você já tava treinando, com o que é? Então, tinha tido, nesse ano, tinha tido Fortaleza e Curitiba, na Cota do Brasil, foram pros pênaltis. Certo. E os goleiros precisaram bater. Porque chegou alternando. E depois, Fluminense, Botafogo, os goleiros tiveram que bater. Eu me lembro que era o Deola, no Fortaleza, e o Edson Bastos, não, e o Vanderlei, no Curitiba. E no Fluminense e Botafogo, era Cavalieri e Jefferson. E aí eu falei, pá, imagina só se eu preciso bater, cara. Aí eu comecei a treinar por causa disso. Tipo, o seguro morreu de velho. Pá, vou treinar. Se eu não precisar usar, grande coisa. Agora, se eu precisar, é melhor eu estar preparado e bater do que eu não estar preparado. Então eu treinei pra treinar. Até porque o Marcelo Oliveira treinava quase todos os dias pênaltis, mesmo não tendo jogo com decisão por pênaltis. Ele treinava todos os dias. Mas você bateu o quê? O quinto ou o quarto pênalti? Quinto. Então, mas você treinou pra bater caso se precisasse. Mas ali, você entrou na lista dos batedores. Como é que foi ali? Como é que é essa parada? Foi pros pênaltis? Tem um... Vocês se reúnem ali, né? É, então, eu já tinha treinado. Eu tava treinando bem. Aí até o antigo presidente falou pro Paulo Nova, falou, ah, se tiver pênaltis, tu vai bater pra nós, hein? Mas isso dois, três meses antes, afinal. Aí, antes do jogo, o auxiliar do Marcelo Oliveira pra praça. Se tiver pênaltis, tu bate. Falei, ah, não vai ter pênaltis, pô. Nós vamos ganhar. E aí nós fazemos dois a zero. Aí o Santos vai lá e faz um. Ele vai pros pênaltis. E nós tínhamos vários meninos, né? Naquele time. O lateral era o Lucas Taylor. Era o João Pedro. Saiu o João Pedro, entrou o Lucas Taylor. O Matheus Salles. O Vitor Hugo tava chegando a recém, o zagueiro. Então, tinha... Não tinha muito jogador cascudo, né? E... E aí eu falei, bah, imagina se um menino desses erra um pênalti e... Cai tudo nas costas deles. Cai tudo nas costas deles. Eu falei, ah, eu como mais experiente aqui, no mínimo eu tenho que prontificar a bater. Se o treinador vai querer que eu bata ou não, é outra coisa, né? E aí começaram a perguntar também, ah, vai bater? Ah, se precisar eu bato. Aí não sei quem falou assim, não, prazo bate bem. Eu falei, ah, é? Aí o Alexandre, que não tava nem inscrito na Copa do Brasil, porque ele tinha jogado pro Flamengo, tava uma bagunça tão grande que ele tava dentro do campo, ajudando o Marcelo Oliveira a montar lista. Daí ele falou assim, bota o prazo, prazo bate. Eu falei, bato, vou te botar de quinto. Eu falei, tá, me bota de quinto. Porque eu pensei que, eu pego um ou dois e não preciso bater, né? Aí começou o Gustavo Henrique, bateu, eu defendi. Falei, beleza, cara. Aí o Marquinhos Gabriel bateu pra fora. Falei, ah, não vou precisar bater. Aí o Rafa errou. Aí foi, 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 eu tive que bater. Você veio dar uma porrada. É, até eu fui pegar a bola assim, e o Hebre puxou a bola de mim, eu falei, não sou eu. Ele falou, é tu? Eu falei, sou eu que bato. Aí o Vanderlei falou assim, eu vou ficar no meio, e eu bati no meio. É o jogo psicológico, né? E eu nunca tinha batido no pênalti. O Vanderlei fala pra você que eu ia ficar no meio? Uma coisa é tu, tipo, se eu vou bater hoje, eu tô muito mais tranquilo, bota. Nem jogador mais. Mas eu nunca tinha batido pênalti, nunca tinha batido pênalti. Primeira vez que eu botei a bola assim, eu olhei pro goleiro. Na final da Copa do Brasil. Daí eu falei, eu vou soltar o pé no meio. Daí o Vanderlei falou assim, ó, eu vou ficar no meio. Aí eu pensei, porra, cara, quinto pênalti. Tu acha que ele vai ficar no meio? Não vai nem fuder. Mas aí se ele fica no meio, eu bato no canto, os caras vão dizer, aí Vanderlei, porque tu não pulou? Exatamente. Era o último pênalti, entregou pros caras. Aí eu falei, tá, e se ele fica? Aí eu falei, ah, cara, eu vou enfiar a bola. Isso tudo no momento que você colocou a bola no chão e tava... Eu falei, se ele ficar no gol, eu falei, se ele ficar, eu vou enfiar ele pra dentro, cara. Pensei assim comigo, se ele ficar no gol, eu vou enfiar ele pra dentro. Porque uma coisa que eu li uma vez sobre pênalti é o seguinte. Treina como tu vai bater. Treina, 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 treina. Chegou na hora do jogo... Não muda, né? Bate como tu treina. Aí outra. Saiu do meio de campo lá, vou bater em tal canto. Ah, caiu, o goleiro tá parado na trave no canto que tu vai bater. Caiu um temporal. Bate daquele... Não muda. A maioria das histórias que a gente tem, fala, puta, eu mudei na hora de bater. Não muda. Se tu errar, pelo menos tu erra, sabendo. Pô, treinei assim, né? Bati assim. É que você fez, sagrado campeão. Mas se você erra, você acha que não cai tudo nas suas costas? Tipo, ah, Praça quer ficar inventando, de bater pênalti. Nunca fez isso na vida. Foi isso que eu falei, foi isso que eu falei. Se eu perco, ia ser isso. Pá, quer inventar, pô, quer parecer, quer ser herói. O Dudu, nós fomos num programa no dia posterior, né? E aí o cara perguntou pra ele. E aí o Dudu, o Praça foi bater o pênalti e falou, não, eu sabia que o Praça ia fazer. Eu falei, para o Dudu, nem eu sabia, cara. Mentiroso. Não, filho de... Pai de filho bonito e rico, todo mundo quer ser, né? É legal.